Fala galera, aqui é o Joe Joe Cortes, sou empreendedor digital, tenho vários negócios online no YouTube. Se você tiver a fim de aprender muito mais, fazer o seu negócio diretamente do zero, clica no primeiro link da descrição. Bem já fazia sucesso. E o mais legal é que na época, isso é uma curiosidade, posso estar falando uma besteira, mas... Aqui é o lugar pra você falar besteira. Então vou falar besteira, é papo de corredor. De que o nosso núcleo, como era um núcleo cômico e meio doido, os diretores estavam... Porque uma novela você tem, sei lá, cinco diretores. Aí um fica com uma história, outro fica com outra história, o diretor mais experiente fica com os protagonistas e tal. E a gente era um núcleo que ninguém meio que queria dirigir, porque aquilo ali era uma pica, sabe como? O maluco. E cara, aquilo virou um case de sucesso. Virou. Mas quando você pegou o seu papel, na hora que você leu, a família, aquilo tudo... Eu falei, poxa, eu queria era o papel do Janetinho. É mesmo, cara? É? É porque eu namorava a Aline Moraes na época e o Janetinho fazia par com ela. E ela era... Ela tava fazendo um baita sucesso, é uma grande atriz, mas ela tava assim, tipo, bombando assim. E eu queria ser o Galã sério, o Galã... O Galã viril. Entendeu? Você era uma... E eu era... Ah, eu vou te salvar. É, por aí. Irmão gêmeos e tinha toda uma coisa, andava sem camisa. E pá, era... Não, a gente era o que andava com aquele macacão, lembra? Você assistiu, Igor? Essa novela? É sério. Eu assisti, não lembro tanto de tanta coisa, mas eu lembro de assistir e tinha esse lance. Pô, eu e minha irmã, a Isabela, a gente ficava fazendo o coquinho da mamusca. O coquinho, nossa, mano. Era fã. Mas você falou de gêmeo, você fez um gêmeo, não fez um gêmeo? Fiz duas vezes. Acho que é porque eu fiz muito mal a primeira e me chamaram pra fazer a segunda. Ah, para. Não, não. Fiz agora, O Lugar ao Sol. Foi muito legal. Ganha dobrado? Não, mas dizem que a Glória Pires, quando fez Mulher de Areia, tinha uma coisa que os próprios atores negociavam seus salários. Não sei se é verdade. E dizem que a Glória, uma longa negociação, brilhante, uma das maiores atrizes que tem, chegou aí e falou, tá, então fechamos aqui em tanto, tá? Beleza agora. Então agora você me paga dobrado. Vou fazer duas. Me levantou e foi embora, linda. E foi? E parece que foi. Olha. Mas eu não consegui fazer isso, não. Não conseguiu? Não. Ah, e tá quente aqui, né, mano? Falei pra você. Tira, tira, tira. Pode tirar, tira, tira. Não, não, mas não tem nada de mais. Tem sim. Tem muita coisa aí. Não, não tá acostumado. Caralho, mano, muito louco isso. Mano, é muito bom falar com ele porque essas novelas marcaram muito, mano. Eu lembro bastante. E você chegou a contracenar com alguém que você ficou meio em choque? Com a Fernandona, né? Fernanda Montenegro. Fiquei bem nervoso, mano. Eu fazia um garoto de programa que só usava cueca vermelha, que eu acho que foi uma homenagem ao Antônio Fagundi. Que dizem que o Fagundi só usava cueca vermelha pra fazer teatro. Não sei, Fagundi, desculpa. Não sei, não sei. Sou seu fã. Olha a fama, olha a fama. Não, e aí eu usava cueca vermelha pra lá e pra cá e eu era o amante da Vera Holtz. Maravilhosa, Vera. Me abraçou. Qual que foi? Belíssima. Que a Fernandona fazia a Bia Falcão. Nossa, verdade. Gostava dessa, né? Essa novela fez muito sucesso. E aí, no final da novela, o Silvio de Abreu, que foi um super padrinho durante toda a minha carreira, chegou e falou assim, cara, eu vou te dar um presente. Eu falei, o que vai rolar? Você vai terminar com a Fernanda Montenegro. E aí rolou uma cena, que eu tava sentado aqui, ó. Garoto de programa, pá, sentado. Garoto de programa. E aí a Fernanda entrava aqui por trás, batia na porta, a Vera levantava, o personagem da Vera, que era a Ornella, e elas conversavam aqui atrás. E eu não fazia nada, mano. Eu fiquei tão nervoso. Eu fiquei tão nervoso. Tipo, eu fiquei muito nervoso. Você imaginando elas sentindo a cena lá atrás de você. É, não, eu fiquei muito nervoso só de ouvir a voz da Fernanda, assim, ó. Nossa. Aí eu falei, caralho, é, gente. Aí, quando acabou a cena, eu não trabalhava tanto, meu personagem não era muito grande, era um personagem muito bom, mas eu não filmava todos os dias. E aí, no dia seguinte, eu não filmei. Eu falei, cara, pô, se eu for fazer a cena final com a Fernanda, cara, eu vou fazer muito mal, porque eu fiquei muito nervoso. Aí eu encontrei o Mauro Mendonça, um diretor, um super diretor lá da Globo, que tinha me dirigido numa outra novela, como uma onda, e eu contei pra ele o caso. E aí ele falou, calma, para com isso, a Fernanda quer um parceiro de cena, ela não quer um fã. Tomate. É, aí foi Tomate, entendeu? Fiz tutupum, família Sardinha. Aí ele virou e foi, deu o pivô dele e foi embora. Que ele garrava muito mais que eu na época, foi embora, né? Foi trabalhar, né? E eu fiquei lá, assim, falando, caraca, como é que eu vou fazer? E aí eu fui trabalhando a minha mente. Olha o jiu-jitsu aí, ó. Fui trabalhando a minha mente, trabalhando a minha mente, dia de competição. No dia que eu tinha que fazer a cena com ela, eu não fiquei nervoso. Não ficou? Não. E beijamos na boca e tudo. Mano.